Vamos lá. Vamos lá. Isso foi tomado, para que vocês sepan, foi decidido nesse momento. Aí decidimos, em conjunto, ficar no campeonato minero, para que procuren o melhor treinador que haja, que haja Ronaldo, que haja Paulo André, para Cruzeiro, porque senão tinham que colocar um interino, um treinador momentâneo, rápido, mas dimos o tempo para que façam o caminho que tem que fazer, e que venha o melhor treinador possível para Cruzeiro. E, bom, aí aceitamos ficar, por tudo o que nos deu Cruzeiro como comissão técnica e ajudar em tudo o que seja até hoje. Hoje deixamos um plantel, um equipe de jogadores muito bom. Eu, para tirar qualquer dúvida, eu não me vou por jogadores, eu não me vou por decisão da diretiva, eu não me vou por nada disso. Eu não me vou por mim mesmo, que também é um treinador, é uma pessoa que também, como eu vivo, eu gosto de cobrarme 100% dia a dia, gosto de cobrar a todo o entorno, 100%, e nada. Eu não me precisava estar assim para continuar, mas tomamos a decisão em conjunto para que seja o melhor para Cruzeiro. Estão falando que posso ir para um equipo, outro equipo brasileiro, sempre falaram que me ligam, sim, ligam. Estão ligando o equipo brasileiro, estão ligando o equipo italiano, estão ligando o equipo de Medio Oriente, estão ligando o equipo de México. Mas eu, minha família, vamos ficar aqui morando em BH, descansando um pouco a cabeça, a ver se a partir de julho, se Deus quer ir a alguma parte. Mas se acontece que chega algo antes, pode acontecer, algo que me mueva, pode acontecer, podemos ir, mas eu prometo aqui para todos, para o torcedor e todos, que aqui no Brasil, este ano, não vou trabalhar, está bem? Eu sou uma pessoa muito de palavra, e eu não trocaria Cruzeiro hoje por outro equipo no Brasil, está bem? Porque o que vimos no ano passado foi muito intenso, foi muito lindo, e eu acho que seria uma falta de respeito ao torcedor e a todos que trabalham dentro do Cruzeiro. Essa palavra se la dou de coração, pode vir o equipo que seja, porque o ano não vai ir a nenhum equipo de Brasil, está bem? É isso, e agora sim, qualquer pergunta de jogo, podemos falar de jogo se quiser. Vamos lá. Paulo, você fala de jogo, mas é uma situação que até foi passada, se você ficar à vontade para responder, você pode falar. É que tinha uma intenção até da diretoria do Cruzeiro que você ficasse no grupo do Ronaldo, vamos colocar assim, da empresa do Ronaldo, e até talvez ir para o Valladolid, é um caminho que pode acontecer na sua carreira? É uma situação que pode acontecer aí nesse caminho seu? Hoje a Comissão Técnica tem que descansar, a ver, se Ronaldo tem 10 equipos, vão nombrar os 10 equipos que tem Ronaldo, por quê? Porque eu acho que a Comissão Técnica fica um trabalho muito bom, então vão falar, vão falar de tudo. Depois vai aparecer algum equipo de Brasil também, vai aparecer outro equipo, mas o único que falo hoje, nós saímos do Cruzeiro, a decisão está tomada de dezembro também, e eu quisermos tomar um descanso até julho, tenho meus filhos na escola, tenho amigos, e quero que ele também desfrute, quero desfrutar um pouco deles, eu faz seis anos que sou treinador, não tive descanso, não descansei nem um mês, olha que para como eu vivo, fica pesado. Então hoje quero desfrutar um pouco deles, levá-los à escola, ir a buscar-los, está bem? Mas o que prometo é que no Brasil hoje, torcedor de Cruzeiro não merece que eu vá em nenhum equipo de Brasil hoje. Depois no futuro nunca se sabe, está bem? O equipo que seja, tenho que escolher o melhor para minha carreira, para minha família, como eu sempre falo, o melhor para meus filhos, sim? Hoje quero que eles terminem a escola, a metade de ano aqui no Bagá, e estar junto com minha família, nada mais que isso. Paulo, com essa sua saída, pegou muito o torcedor do Cruzeiro de surpresa, que não esperava, o torcedor criou uma identidade, gosta muito de você, do seu trabalho, enfim. Queria saber de você, o que você pode falar para o torcedor a respeito desse elenco que o Paulo Pessolano deixa hoje? Lembrando aí que faltam 28 dias para a estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, torcedor preocupado. E o que o Paulo Pessolano pode falar a respeito desse elenco do Cruzeiro hoje para o torcedor? O torcedor, primeiro que nada, estou muito agradecido à torcida, à Nação Azul. Em todo sentido, muito agradecido por... Quando chegamos, duvidava muito, né? Chegava um uruguaios, 38 anos. Era um momento muito difícil, ninguém acreditava e eles começaram a acreditar, começaram a sentirse identificados com o equipe dentro do campo. Hoje, o que posso falar para o torcedor, que estem junto ao equipe, que estem junto aos jogadores, que estem junto à diretoria, que estem junto ao examen Cruzeiro, e o melhor para o Cruzeiro é estar junto, sim? Eu acredito muito no plantel que há, eu acredito muito em cada jogador que chegou. Para que vocês sepanam, isto não é, se foi um treinador, agora tem outro treinador que tem que trabalhar só, duas ou três semanas a começar o Campeonato Brasileiro, não. Já está tudo arrumado, está tudo encaminhado para o próximo treinador, está tudo bem trabalhado, sim? Está tudo muito pensado, sim? Tem que lembrar uma coisa, tem a um dono, cara, que vive ao 100%, Ronaldo vive ao 100%. E um dia me falou, Cruzeiro é como meu filho, cara, vou dar a vida por ele, também. É uma fala que tive com ele, mas não esqueçam dessa fala, porque não a vão ter vocês, eu a tive, sinceramente. E eu não estou para falar coisas que não são, vai dar a vida por Cruzeiro. Paulo André, eu acho que, desde que conheci no futebol, é a pessoa mais capacitada no futebol, por longe, é, uma pessoa honesta, clara e muito capacitada, e tudo o que faze, o que faze bem pensado. Então, fique tranquilo que estão, estão bem dirigidos, sim? Está Pedro Martins aqui, cara, conheci uma pessoa espectacular. Eu, para que vocês sepan, no dia a dia eu sou um pouco chato, mas... Ele, fomos juntos, costa com costa, o ano passado, e saiu tudo bem, depois de muito para nombrar, a Gabriel, a Enrico, não quero falar de tudo, porque... Pessoas espectaculares. Cruzeiro não pode estar melhor dirigido hoje, que com as pessoas que tem. E vão fazer o melhor, para que Cruzeiro volte a ser o que era antes. Mas, o processo é muito difícil, cara, é muito sufrido. Tem que saber que vai ser sufrido. Eu falei do primeiro dia do ano passado, está bem? Então, abracen esse projeto. Não fiquem olhando que Ronaldo vem a ganhar só dinheiro, que isso, que se fala muito. Não, não falem tanto. Lembrem uma coisa, eu tenho aqui dentro, cara. E Ronaldo vem a fazer o melhor para Cruzeiro. O melhor para sua carreira como empresário. O melhor para sua carreira como empresário não é só ganhar dinheiro hoje. E que Cruzeiro triunfe a mediano e longo prazo. Assim que fiquem tranquilos com isso. E nada, que a torcida seja exigente como é, porque é um equipe grande. Mas sepa abraçar no momento que tenga que abraçar, porque o ano vai ser duro. E fiquem tranquilos que tudo o que está aí dentro, gente, trabalha a morir para Cruzeiro. Em isso eu fico tranquilo. Igual que ficou um legado de cultura de trabalho. De a gente que está aí dentro, está toda preparada. Para fazer o melhor para Cruzeiro. Eu posso dar, desde a minha parte, não sou ninguém para falar disso, né? De minha parte que estou aí dentro, fiquem tranquilos. Que estão dando o 100%, cada um no seu setor, o 100% para e para Cruzeiro. Está bem? Paulo, você falou aí da decisão, ela já estava tomada há um tempo já? Sim, a decisão já desde dezembro, já estávamos falado tudo com a diretoria e tudo. E arrumando o melhor para Cruzeiro agora. E teve alguma conversa depois disso para se tentar terminar a temporada, porque o Cruzeiro precisava muito, né? Dessa continuidade. Como que foi esse processo todo até se chegar nesse denominador comum para sair da C agora e não tentar uma continuidade até o final do ano? É, foi muito difícil. Porque, primeiro, eu sou uma pessoa muito paixona, não sei se falam paixona, mas muita paixão, lo vivo muito, muito sentimental. Tuve a sorte de sair de assim todos os equipos que tuve. Tuve quatro times, e dos quatro times salimos assim. Todos abraçados, todos felizes por o que fizemos, sim? E desde dezembro, eu, como falei, eu queria dar o mil por cento, como eu disse no ano passado. E não queria fazer errar a ninguém, sim? E isso, sim, o fomos falando. Que se queria a continuidade e tudo, sim, sim, se falou muito. Mas isso foi um processo de um mês, em dezembro. Depois começou em dezembro, já todos viramos a chave, estamos todos procurando o melhor, a corto, mediano e longo prazo para Cruzeiro. E esta decisão é o melhor para Cruzeiro. E Cruzeiro não pode ter um treinador que não esteja ao 100%. Lembrem que o futebol começa do treinador também, mental, emocionalmente, físicamente. Então, eu me quero entregar ao mil por cento e nada. Foi falado assim, Samuel, sinceramente. E nada, é isso. Hoje é o melhor para Cruzeiro. Paulo, boa noite. Eu queria que você falasse sobre esta conversa com a diretoria do Cruzeiro, né? Desse denominador comum. E a avaliação que você faz também do seu trabalho. Quando você chegou aqui ao Cruzeiro, qual a expectativa que você tinha? E hoje, deixando o Cruzeiro junto com a sua comissão, se você está satisfeito com aquilo que... O trabalho que vocês realizaram, com aquilo que foi feito. E também a conversa que você teve, por exemplo, com o Ronaldo, o Paulo André, a avaliação deles também sobre o seu trabalho. É, não é bom falar de um, né? É o trabalho de um. Eu acho que, se repasamos o ano passado, o trabalho foi excelente. Não podia ter sido melhor. Sim, os últimos jogos, eu queria ganá-los. Lembra do ano passado? Sim, eu queria ganhar todos. Aí eu teria sido mais que excelente, mas o ano passado foi excelente. Batimos record de série B. Então, eu acho que o trabalho foi muito bom. Eu acho que ficou com esse sabor amargo. Eu, sinceramente, falo, e algo que fica dentro de mim, esta taza queria que seja de Cruzeiro. Vem? Mas foi tema meu. Não cheguei a dar o mil por cento aos jogadores do que estou falando. Eu já sabia que ia acontecer e quise dar o mil por cento. E... Mas ficou tranquilo porque vimos o melhor do primeiro dia até o último dia. Por e para Cruzeiro, para a SAF, para a diretoria, para jogadores. Eu acho que hoje salimos. E o mais importante para mim como treinador, não é só um trofeo, não é só o ganar o jogo. Hoje cada jogador que estive com nós, eu acho que cresceu muito. Cresceu muito técnicamente, físicamente e emocionalmente. Isso é o que mais me importa a mim. Eu fui jogador. E às vezes os treinadores somos egoístas, queremos ganhar por nossa carreira, porque esquecemos que temos jogadores. E eu acho que os jogadores todos cresceram. E esse, para mim, é o trofeo mais grande que posso tener hoje. Pessoalano, você falou que já havia conversado com a diretoria há algum tempo, já da sua saída. Gostaria de saber se neste tempo, neste período, você auxiliou o Cruzeiro de alguma forma em pensar em um novo substituto para você, se vocês conversaram sobre isso ou não. Não, não, não. Isso seria muito atrevido a minha parte. É como que o Ronaldo me quira colocar um jogador a mim, que vão ter um problema. Mas isso é cada um em seu trabalho, que não gostamos quando um jogador erra. Mas sepan sempre que é o melhor para o Cruzeiro, é o melhor para o jogador, por mais que sejam decisões ruins no momento. Mas tem que pensar também a mediano e longo prazo. Mas todos os que pisaram a toca de primeira e segunda, que se alieron, foram exigidos ao mil por cento, e estão dando o máximo. Que fique tranquilo as torcidas, que vão ser bem representadas. Isso, que fique tranquilo. Paulo, boa noite. Você falou da questão da conversa com a diretoria do Cruzeiro, de vocês chegarem a esse acordo de sair agora. Mas a sua decisão pessoal lá no ano passado, já era deixar o Cruzeiro já depois da Série B mesmo, ou você pensava ainda prolongar esse trabalho aqui? E eu te pergunto sobre também o elenco que você deixa. Como que você avalia, como que esse elenco chega ao Campeonato Brasileiro, em termos do rendimento que ele teve no Campeonato, e também em termos de peças que o elenco possui atualmente? Essa decisão foi quando finalizou o Campeonato passado. Sinceramente, eu terminei muito cansado o Campeonato passado. Também? Aí, eu queria ficar 10 anos no Cruzeiro, cara. Também? Mas para ficar em um clube, eu tenho que estar, como falei, ao mil por cento. Então, eu sempre tento tomar as melhores decisões, para não errar. Não só para mim, eu tenho uma comissão técnica, também tem família, tenho que tomar o melhor para eles. Tenho que tomar a melhor decisão para o clube onde estou, para cada jogador, para cada directivo. Essa é a minha responsabilidade. Então, se você não está 100%, tem que tomar uma decisão. Às vezes o sentimental e tudo, você quer ir e vai, e vai, e vai. Mas se não é o momento, isso é o melhor. Então, depois do elenco, para que vocês sepan, não tivemos ainda o 100% dos jogadores. Basta o 100% dos jogadores disponíveis. Eles estão melhorando muito físicamente. Por exemplo, Richard fazia dois meses, três meses, que vinha treinando solo. William fazia dois anos que não jogava. Já jogou um ou dois jogos. Tenia que descansar, se não, ia a machucar. Eu estava pensando a curto prazo, mas estava pensando a mediano prazo. Não posso machucar a William, começa o torneio dentro de três semanas. O que mais? Vão chegando agora os jogadores, vão chegando... Cada jogador, quando tenha o 100% do equipe, vai ser um equipe muito competitivo. Eles internamente são muito competitivos. Hoje eles demonstraram, até o último segundo, competir. É o mais difícil em um equipe. Jogo passado, sim. Nos últimos minutos não competimos. Ficou a cabeça. Hoje eles competiram até o último segundo, sabendo que quase já era impossível. Tinha que fazer quatro goles, cinco goles. Compitiram até o último segundo. Então, lembrem. Hoje tem um equipe que vai competir até o último segundo. Isso é o mais importante. E tem um elenco que se entrega 100%. E o treinador que chegue vai ser muito melhor que o Pesolano, sem dúvida. Vai estar muito mais preparado que o Pesolano, sem dúvida. E o melhor para o cruzeiro hoje. Assim que vai dar tudo certo. Pesolano, você falou de um próximo treinador. E o próximo treinador vai receber um cruzeiro bem diferente do cruzeiro que você recebeu. Um cruzeiro mais estruturado, na Série A. E aí eu queria que você falasse até como profissional que deseja bem o cruzeiro, como você acabou de dizer. O que dá para falar dessa avaliação do seu trabalho aqui, já pensando no próximo treinador. Para pensar até em encurtar um pouco do trabalho dele que ele vai encontrar já na Série A daqui a um mês, em abril. Ah, ele disse como falei, se vai encontrar com um equipe internamente muito competitivo. Internamente está crescendo como equipe. Sí. O que acontece, cara? Que hoje não entram os goles. Increíble. Tem uma oportunidade de fazer um gol. E sim, parece tudo ruim, parece tudo mal. O jogo passado foi igual. Se você esquece o resultado e comece a ver o jogo, e olha o jogo tácticamente e tudo, Cruzeiro é um equipe... É ruim falar, não? Que hoje foi muito melhor que a América. É ruim falar porque perdiu. Mas hoje o Cruzeiro demonstrou outra coisa. Nós fazemos os goles. A tensão por querer ganhar o jogo, por querer fazer os goles. Mas vai receber um equipe muito competitivo. Jogadores se vão entregar ao mil por cento, sim? E o que vai pegar é que vão ser jogadores que vão correr pra caramba, porque correm todos os dias impressionantemente. E ele vai arrumar o sujeito e vai ser um equipe competitivo. Isso é o que eu posso fazer. Paulo, após a sua decisão de saída, foi comunicada a alguns jogadores? Ou a decisão de comunicar aos jogadores foi hoje, após a partida? E se sim, pode ter interferido no desempenho dos jogadores, até por essa identificação mesmo que você tinha com eles? Não, não. Hoje se enteraram todos. Hoje se enteraram todos. Até minha comissão técnica se enterou hoje. Tá bem? Era algo muito pensado. Eu não posso tirar da cabeça ninguém o que está acontecendo, porque não sei como vão atuar. Eu sei o que faço eu. Hoje foram todos comunicados. Os jogadores também. Terminamos todos abraçados. E pronto. E isso vai fazer mais forte o Cruzeiro. Falamos coisas que tem que melhorar ele, falamos coisas que tem como equipe, assim que vai fazer muito mais forte. E confie. Confie que vai dar tudo certo. E muito obrigado por todos, por a paciência e por o respeito. Muito obrigado. Para fechar, Pesolano. Sim. Queria que você falasse qual o Pesolano que chegou ao Cruzeiro e o Pesolano que vai embora, não só do ponto de vista profissional, mas do pessoal e também o Cruzeiro que você chegou em 2022, como era e agora, na sua opinião, como você está deixando o clube. A ver, chegou um Pesolano e agora, tenho uma comissão técnica aqui, posso falar com eles. Eu não falo nunca o que fazem bem. Eu só cobro deles. Claro. Agora, não sei, e me cobro muito a mim. Eu não falo nunca o que se faz bem. Falo o que temos que melhorar. Isso não se faz, tem que melhorar. Então, hoje, somos mais fortes como comissão técnica. Estou muito mais preparado como treinador. Cada dia que passa, tento prepararme cada dia mais. E como falamos, pegamos um Cruzeiro, quando ninguém achava que podíamos jogar como nós jogávamos, em Série B, que era impossível, que era um exercício perfeito. Hicimos uma Série B impressionante, os jogadores, impressionante. Hoje, tem um Cruzeiro mais estruturado, sim. Mas estão conhecendo os jogadores, agora vai chegar treinador, se vão conhecer com eles. Mas, sim, por mais que não se dê os resultados, eu acho que fica dentro. Cada derrota e cada empate que tínhamos, não sabe o que se sufre dentro. Eu acho que o ambiente é um ambiente ganador. Também. Mas afuera, capaz que não se gana, não se gana, fica diferente. Mas, internamente, a cobrança e tudo, é um ambiente de um regime ganador. Que se sabe que vai sofrer, que se sabe o caminho e tudo. Mas, eu acho que... Que fica na cabeça de todos os que estão trabalhando muito forte. Estou um cara muito chato. Este ano fui um pouco menos chato, mas... E eu acho que tudo isso crescemos. Eu gosto dos caras que me cobram muito a mim também. E, nada, hoje eu posso falar que sou mais treinador que ontem, que anteontem e que o ano passado. E que, nada, vamos torcer para que o Cruzeiro de Turcerto e vamos fazer um mais aí. Desde a televisão, vamos estar empujando e sempre vamos estar para o que necessite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Palavras do...